A gente vai, o Cruz vai treinar a alce agora, ela vai treinar o peitoral, vocês vão ver um pouquinho do treino, mas a cereja do bolo, no fim do vídeo, vai ter a avaliação do físico, ela vai mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá, mas o físico dela tá incrível, vocês vão ver, fica aí até o fim do vídeo, faltando 17 dias, imagine faltando 2, 3 dias, a hora de chegar lá na reta final, hein, show, embora! Eu não posso depletar ela mais do que ela já tá, esse é um ano de trabalho duro aí, galera. Gente, 17 dias pro campeonato, tá chegando a hora, a Alcione, ela tá literalmente no deserto, quem é atleta ou já competiu sabe que nessa reta final é a máxima, não tem margem de erro, a Alcione mudou rotina, a gente vai contar um pouquinho pra vocês, o Cruz vai mostrar como é que tá a rotina dela de treino, de cardio, tá puxado, mas o resultado tá vindo, tá vindo bonito, né, Alce? Tá diferente, tá diferente, o físico vai representar demais, né, se Deus quiser, sai de lá com o troféu, sai de lá com o troféu. E é isso aí, o Cruz, né, com sua excelente função aqui na Dark Hall, representando, cuidando dos atletas, cuidando dos treinos, dos monstros, né, e mudou a estratégia da Alcione aí, em 3 semanas vocês estão trabalhando, né? Isso. Então, pessoal, o que que eu propus pra Alcione? Trazer uma nova versão dela, e pra você trazer uma nova versão, você tem que caminhar por outras vertentes que ela não caminhou. Então, um dos pontos fracos dela sempre foi o glúteo, o que que eu propus pra ela? Três vezes na semana ela treinar em jejum, glúteo, e já partir pro simulador de escada, mais 45 minutos, entendeu? E os outros dias, ela também treina em jejum, membro superior, só que aí são treinos mais curtos, de 40 minutos. E no final da tarde, após as duas refeições, a gente tá fazendo mais um treino. Então, são dois treinos de musculação no dia, dividido um em jejum, e o outro no fim da tarde, e mais dois cardios. Dois cardios, é isso aí. Mais a salva. Então, principalmente essa estratégia de você ter colocado, a gente tava conversando naquele dia sobre isso, né? Ah, você não tinha o hábito de fazer treino de glúteo mais isolado, ter mudado a estratégia e colocado a escada, justamente pra trazer essa condição e essa densidade no glúteo, né? Trazer uma versão diferente. Isso, que é o ponto mais fraco dela hoje. Ela é toda fibrada, toda densa, só que o glúteo sempre deixava a desejar. Você sempre ficava pronta na parte superior antes, né? Sempre, sempre. Minha condição superior sempre veio primeiro, que é a parte inferior. Eu acho que, pelo fato de ser mulher também, tem a questão do acúmulo de gordura ser maior, concentrado na parte inferior, né? Então, a minha briga sempre foi com a parte inferior. Mas agora, eu tô muito feliz, assim, com o resultado. Hoje, meu físico faltam 17 dias pro campeonato, e o meu físico de hoje já é o físico que eu tô sempre uma semana antes, né? Então, eu vejo que ele tá um pouco adiantado, tá bem adiantado, né? Mas eu tô muito feliz mesmo, assim, de estar aqui treinando, de estar com o cruz. Eu nunca tive na minha vida nenhum personal. Ninguém me acompanhando sempre foi muito sozinha, né? E eu sempre fiz o período, tudo que eu tenho pra fazer no período da manhã. Treinava um treino só, a minha rotina era completamente diferente. E eu tô há três semanas me dedicando totalmente a essa preparação. E eu tô, assim, extremamente feliz. Ainda falei que eu ficaria por mais tempo aqui. Não tô ansiosa pra competição, eu tô cansada, óbvio, né? Como todo atleta fica em reto final. Mas sem ansiedade de querer logo competir, sabe? Se eu pudesse ficar mais tempo pra me preparar melhor ainda, eu ficaria tranquilamente. Tem que fazer essa cara. Pra vocês verem a diferença do que é você ter um suporte, que é a Dark House, que eles estão proporcionando pros atletas. O cruz veio pra São Paulo, tá cuidando de perto. Ele tá dando esses treinos presenciais pra Alcione duas vezes ao dia. O suporte de ter essa infraestrutura, a parte do recovery, da banheira de gelo, da sauna, toda essa estrutura, a gente tem aqui dentro da empresa. A cozinha também. A cozinha, tudo, né? Tudo. Eu faço tudo aqui, eu fico o dia inteiro. Eu chego aqui dez, dez, dez. Dá nem vontade de ir. Não, não. Juro que se tivesse um quarto aqui com a cama, eu ficaria... Daqui a pouco, eu quero... Alcione vai trazer um colchão inflável, gente. Eu tô achando que na semana, os dias antes dela viajar, ela vai trazer um colchão inflável e vai ficar aqui. E agora você vai pro segundo treino, né? Agora é o segundo treino? É, agora ela vai pro segundo treino. E também enfatizar a importância que ela nunca tinha vivenciado, essa estrutura, e ter o acompanhamento do treinador todo dia, vendo o físico, fazendo os ajustes. Aí aumenta muito o feeling. Tem muitas vezes que o atleta fica sozinho, ele acaba se sugando demais e não tem resultado. Então, com alguém olhando e vendo, você dosa a medida certa. Tem dias que dá 40 minutos de treino, tem dias que dá 20 minutos. Você vê o que ela tá precisando e isso tem que contar a motivação, né, Cruz? Claro, com certeza. Porque, principalmente, com o desgaste, a gente sabe o jeito que você vai ficando na reta final, você ter alguém ali motivando, extraindo o seu melhor, é incrível. Então, o seu papel tá sendo fundamental agora nessa reta final. Tenho certeza que vai representar demais. Ó, eu tô super ansiosa, sabia? Sério? Tô super ansiosa. Aquela ansiedade gostosa de saber como que você vai estar no palco. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ter o Cruz me acompanhando. Cara, tá sendo, assim, algo surreal pra mim, de verdade. Muito fenomenal mesmo. Essa estrutura aqui eu não tenho nem o que falar, né? Todo dia eu agradeço, todo dia eu agradeço. E vamos lá. A gente vai... O Cruz vai treinar a alce agora. Ela vai treinar o peitoral. Vocês vão ver um pouquinho do treino. Mas a cereja do bolo, no fim do vídeo, vai ter a avaliação do físico. Ela vai mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Lembrando que a gente tá 5 horas da tarde, já tá no fim. Ela já tomou 6 litros de água, né? Já tem todo um contexto. Mas o físico dela tá incrível, vocês vão ver. Fique aí até o fim do vídeo. Faltando 17 dias. Imaginem faltando 2, 3 dias. Olha, a gente vai lá na reta final, hein? Show. Bora. 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 Bom pessoal, vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê da estratégia dos 2, 3 do dia, que é justamente pra aumentar o gasto calórico dela, entendeu? E aí eu vou mensurando o volume de treino conforme o físico dela vai respondendo. Que chega um determinado momento do treino que ela começa a perder o pump muscular. E esse é o momento de encerrar o treino. Então, a gente inicia o treino e vai conforme vai respondendo o físico dela. Não é um treino programado, são 5, 6, 7 exercícios. Tudo vai depender da resposta do físico dela. Porque ela já tá em déficit calórico. Então, eu não posso depletar ela mais do que ela já tá. Não pode ser um treino exaustivo que... Porque ela precisa continuar performando até o último dia. É um treino bem direcionado pra um determinado ponto e deu. Tá centradinho, né? E olha só, Lain, tá recebendo uma massaginha aqui. Pô, tá no sério. Pô, tá no sério. Pô, tá no sério. Pô, tá no sério. Não, a massagem é um trapézio cabuloso, né? Não, eu acho que eu nunca massageei um trapézio desse, ó. Eu sei um trapézio desse, hein. Mas eu falei, pô, o Braguinha não é parante pra nada. É, o Braguinha, é a porta, é a missão. O Braguinha. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.